Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bora fazer uma coxinha de frango sem gruto? É, uma coxinha fica maravilhosa gente, então o que eu usei pra fazer essa massa, ó, 3 xícaras de água Vocês colocam 3 xícaras de água, tempere a gosto aí, ferveu, você joga 2 xícaras de farinha de arroz Que tá aqui ó, essa farinha de arroz, a marca vocês escolhem aí, o que tiver na sua cidade vocês usam, tá bom? Aí eu coloquei 2 batatas média, 2 batatas cozinha, espremida e coloca dentro da massa, viu gente? Aí não precisa mexer tanto igual a gente usa o trigo, né? Pode dar misturança, bem misturança, depois misturar vocês colocam numa mesa aí, dá uma mexidinha Pra ela ficar nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Ela fica muito macia, ó, tá vendo? Tá aqui ó, esfriando pra gente modelar Peito de frango, né? Tempero a gosto também, desfiado do jeito que vocês gostam Tempero, tudo a gosto aqui, ó Cozinha o peito de frango, depois esfria, depois tempere Deixa esfriando aqui Aí eu vou mostrar pra vocês agora a modelagem, como a gente, no que a gente passa Tem um segredinho, né? Pra modelar ela, pra fritar, tá bom? Então, bora fazer coxinha Se você não é inscrito, se inscreve, compartilhe, comente, deixe um comentário aí E dá aquele like pra fortalecer o canal Sinta-se todos abraçados Então, pessoal, coxinha tá pronta aqui, nós fizemos só um pouquinho Só vou mostrar pra vocês que realmente dá pra fazer coxinha com farinha de arroz Então, deu 29, né? Mas nós fizemos 20 coxinha e 9 bolinhos de queijo, tá bom? Dia a dia aqui só pra gente, tá bom? Mas vocês podem dobrar a receita, viu? Dobre a receita Então, pessoal, outra coisa Fez a massa, já modela Já faz as coxinhas, os bolinhos de queijo Porque a massa vai ressecando Então, ela vai ressecando e vocês vão molhando a mão Pra modelar ela, senão vai quebrando Mas vai modelando com a mão molhada que dá certinho Entendeu? Não faz aquela sujeira de massa Que a gente usa com trigo Entendeu? É bem legal de trabalhar com a massa Mas tem que tá molhando a mão Pra modelar, pra não quebrar Tá bom? E quem quiser coxinha, né? Com trigo Tem aí no canal Coxinha com trigo, tá bom? Mas aqui não vai trigo Mas tem coxinha com trigo aí no canal Nas playlist tem bastante receita aí Então, pessoal Aqui tem duas crara, né? Ó Tá vendo? Passa na crara E passa no fubá Então, ó Tá vendo? A gema eu não uso Porque eu acho que fica aquele cheiro, né? De uva Então, passa na crara Passa no fubá E frita em óleo quente Aí eu mostro pra vocês finalizar, tá bom? Então, pessoal Tô afetando aqui a coxinha Vou mostrar pra vocês Ela tá bem sequinha Foi feita, né? Aí coloquei na geladeira, né? Um pouquinho Até afetar E ó Tá assim, viu? Aí pode perguntar Você pode fazer na airfryer, né? Se quiser pode, viu, gente? Só que eu já não gosto do gosto Ela fica muito ressecada Muito seco Eu não gosto de uma coisa muito seca Mas se vocês quiserem Né? Assala na airfryer Aí pode, né? Porque ela fica tipo assadinha Na airfryer Mas eu não gostei do gosto Eu achei que ficou muito ressecada Então, eu prefiro assim Eu prefiro na banha, tá vendo? Na banha Se você prefiro no óleo Se vocês quiserem Tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês Vou abrir pra vocês verem Como Que ficou dentro Mas não tem erro disso Faz isso aí que vocês vão Gostar do resultado Eu gostei muito mesmo, viu, gente? Sem coxinha Não ficamos Então, pessoal Olha aqui A minha filha vai abrir Pra vocês verem aqui dentro A textura, ó Tá quente, ó Ó como fica Fica bem sequinha, olha Aí vocês podem Colocar ketchup E mostarda Que vocês gostariam Fica muito boa Faça aí que vocês vão amar, viu, gente? Então, um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Senhoras, permitindo Sinta-se todos abraçados